Música Nesta terça-feira, 7 de maio, os vereadores de Angra e do Geis se reuniram em mais uma sessão ordinária. Na ocasião, o presidente da casa, Robinho Metalusco, cobrou o cumprimento da lei federal que determina o piso salarial da enfermagem. Já tem nove meses que os profissionais da saúde estão esperando para receber o tão sonhado piso salarial da enfermagem. Teve um repasse de algumas empresas, no ano passado, de cinco meses, que foi totalmente errado. Alguns profissionais recebeu um valor a mais, que foi errado, e outros não receberam nem R$ 10. Já se passaram nove meses, já se passou mais quatro meses do ano de 2024, e esses profissionais estão na esperança de receber o que é seu de direito, que foi concedido pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde. Outros vereadores também cobraram explicações do governo municipal. E eu também corroboro com os amigos, e depois o vereador Charles vai dar mais fundamento aqui dentro desta lei, que é uma lei que tem que ser cumprida no nosso município. Agora, não adianta subir na tribuna e falar que a OS não está repassando o dinheiro para enfermagem. Se não estiver repassando, e se a prefeitura tiver, vereador Charles, repassando esse dinheiro para a OS, e a OS não está pagando, o culpado é a prefeitura, o culpado é realmente a procuradoria do município, que não está fazendo essa fiscalização. Então, corroboro com os amigos aqui da Casa Legislativa, porque a enfermagem não só atende diretamente o paciente, não é só aquela que recebe, é aquela que está direto com o paciente e merece receber esse salário que é constitucional. O vereador Dudu do Turismo usou a tribuna para reivindicar melhorias no alto do Parque das Palmeiras. Todas as crianças que estudam no Promorá, elas utilizam a linha do trem para ir para a escola. E aquele local ali está totalmente abandonado. O túnel está escuro, mato alto demais. E aquele caminho é utilizado porque a escola que nós temos ali embaixo, Almirantes Laranjeiras, é isso, Tite? No Parque das Palmeiras? Júlio César Laranjeira não tem vaga da quantidade de crianças que é ali. E ali em cima moram mais ou menos 80 famílias. E a gente precisa ter um olhar especial. Gostaria de te pedir o serviço público, o Serginho esteve lá comigo hoje, o Lúcio da Iluminação, para dar uma olhadinha com carinho ali no alto do Parque das Palmeiras. A vereadora Tite Brasil comentou sobre o programa Passageiro Cidadão. Uma das coisas que a gente mais solicitou dentro dessa tribuna, aqui nessa tribuna, foi a retomada do Passageiro Cidadão. Só que retomou e as pessoas não conseguem se cadastrar e não conseguem agendar. Então era melhor ter colocado os critérios para estudantes universitários que não tinham Passageiro Cidadão, que colocasse critério de renda familiar, mas abriu. E a partir do momento que abriu, as pessoas me procuram pedindo como a gente consegue entrar no site. E o site está sempre fora do ar. Então eu peço que eles deem uma atenção especial e que resolvam essas demandas do Passageiro Cidadão o mais rápido possível. A pedido do vereador Mascote, a Câmara fez um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Na tribuna, demais vereadores se solidarizaram com a população. Aproveitar aqui também para me solidarizar com o povo lá do Rio Grande do Sul, que sofreu uma das maiores catástrofes climáticas já enfrentada, com perda de várias vidas. Nós sofremos isso no Uracuí e sabemos o quanto que é doloroso perder todos os seus bens e muitos entes queridos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho